Gente, quem tá em São Paulo? Quem é de São Paulo rapidinho? Quem é de São Paulo? Me avisa aí de gerinho, sabe por quê? Porque eu decidi, vou lançar o meu curso lá no dia 7 de setembro em São Paulo presencial, com a galera. Então são pouquinhas vagas, não quis muita gentona, sabe? Muita gente, gente. Então é uma palestra show pra gente tá junto, certo? Então são pouquíssimas, então pra quem estiver em São Paulo, pra quem estiver região de São Paulo perto e quiser ir, tá? Estar comigo nesse dia que eu vou lançar o meu curso, juntinhos, mais uma vez. Porque a gente não se encontra desde a pandemia, né? Quase aí, três anos. Então vai ser o momento da gente tá junto e vocês estarem lá em primeira mão nesse curso pra sentar e aguardar. Então vai fazer uma palestra show, vou estar junto, vai ser um negócio mágico. Ei, meus pãozinhos de queijo. Tô cansadinho, não vou mentir. Sim, porque hoje foi... eu ri muito hoje, eu me diverti muito. Mas deu muito trabalho, viu? Tem que criar aquele monte de coisa, parece besteira, mas tem que dar as falas, tem que... Só pra fazer vocês rirem aí do outro lado, tá? Então me dá um beijo, boa noite também, eu tô aqui de volta com vocês, certo? Dá um cheirinho aqui, vem. Dorme bem, não esquece de rezar, de agradecer. Porque quanto mais você agradece, mais graça desce. Tchau, tchau, tchau.